Mas qual se faz em europeu, que eles disseram que jogam, é o que eu estou a jogar agora São lá 10 equipas nacionais na LCL, o Z8 é que tem pra ir mais 120 Mas este só tem 10, o europeu Porque o europeu abriu o que há 3 meses, 4 E aí Ah 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 O que é isso? Cuerpos por todas partes! O que é isso? 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 Serviços, equipos... Estão sobre nós... Não sei o que consegue ficar na tua... Estão aqui... Fala... Certo... É que... Fácil... O que é isso? O que é isso? Estou a ver. Estás com 90rps agora. Não faz a falar. Eu cansei de fartar, estou-me a ouvir a falar na cena do stream. Estás desgraçado agora. Estás desgraçado. Estás desgraçado. Deixa eu me ficar lá em baixo. Eu não acho que eu não estrago. Está cheio do celular. Eu estou com banho porque não aparece símbolo, mas temos, está a ver? Eu estou com banho, eu estou com banho. Tchau, tchau. Tchau.